Olá meu querido Brasil, tudo bem? Sou Cristiano Neves, estou passando aqui para abraçar todos vocês de todo o Brasil, estou aqui com Adriano Barreto, tudo bem Adriano? Adriano eu conheci ele lá em Erecé, na Bahia, trouxe ele para São Paulo para trabalhar comigo aqui em São Paulo, né Adriano? Verdade. Você está gostando? Graças a Deus até hoje. É exatamente, só até hoje? Não, graças a Deus. Ah, a gente quer só até hoje? Não. É, nós estamos usando máscara aqui viu gente, você sai na rua ali ó, vai na rua ali está todo mundo usando máscara, todo mundo na rua, você não vê uma pessoa sem máscara, então use máscara aí viu gente, proteger você mesmo viu, se você não se proteger quem vai te proteger? Então você tem que proteger você mesmo viu, sua saúde, muito legal viu? Olha gente, estou aqui com Adriano, Adriano Barreto, esse menino legal que conheci lá em Erecé. Adriano você trabalhou em Erecé? Trabaiei de mototáxi. Mototáxi? Trabalhei de mototáxi, trabalhei também. Qual foi a sua profissão lá? O que foi a sua profissão? Aí depois fui engaixar sapato, comecei a engaixar sapato, aí depois fui para o mototáxi, trabalhei de mototáxi, aí eu fui e conheci você. Foi né? Foi. Sei. É, você lembra que você carregava, carregava eu lá do hotel para ir a alguma loja, visitar alguma pessoa, aí? Eu conheci primeiro o Edinho né? Aí eu fui pegando confiança em você, entendeu? Foi. Foi muito legal, muito bacana e hoje está comigo aí já há quanto tempo? Você lembra? Nossa, tem muito tempo. Graças a Deus. Já tem muito tempo? Tem. E é? Tem muito tempo que eu te conheço. Muito tempo assim, quanto tempo você tem? Você lembra, irmão? Acho que tem uns quase nove anos já. Tem quase nove anos? Tem que eu te conheço. Ah, que maravilha. E aí lá você trabalhava lá em Erecé? Estudava? Rapaz, estudar, eu fui, eu fui ruim de estudar mesmo, mas... Por que ruim de estudar? Hã? Porque minha mãe sempre falava, vai para a escola, e eu com preguiça de ir, falava, não vou não, eu vou não. Escola, para que escola? E aí foi. Para que escola? É. Não sabia que estudar é bom? Mas aí eu fui. É bom estudar, cara. Estudei um pouquinho e depois parei. Fiz mais. Foi né? Não sabe nada, nada de escrever, nem ler, nem nada? Conta, não sabe nenhuma conta? Conta, eu sou ruim de conta, eu sou. E é? Mas leio um pouquinho eu sei. É, né? Uma vez um. Uma vez um é um, né? É, né? Cinco vezes dez. Cinco vezes dez? Vixe... Cinco vezes dez... Cinco vezes dez... Não sabe, é tão fácil, cara. Cinco vezes dez... Cinco vezes dez... Cinquenta... Olha! É... Olha, acertou, acertou... Empatei aqui o povo. Eeeeeee! É... É... Seis vezes um... Seis vezes um... Seis vezes um... É seis, né? Seis? É... Ótico, é... Acertou, aí o povo... Eeeeeee! Sete vezes dez? Gente, já pegou. Não pegou nada. Sete vezes dez? Rapaz. Sete vezes dez. Setenta. Setenta? É. Você está contando da mente? Como é que é? Você está? Eu pego pela minha mente. Aí é? É. Tem certeza? Eu acho que é. Então... Então, seu pai, sua mãe... É... Falar para você estudar, você nem estudava. Foi, filho. Falar direto. Rapaz, escola, meu filho. E você só lá carregando gente, carregando gente? Não, filho. Oito vezes cinco. Oito vezes cinco, a... É. Oito vezes cinco. Ixi, velho. Está quarenta e não sei quanto lá. Quarenta, Lilião. Oito vezes cinco, quarenta. Eu sou ruim de conta, qual é você? É? Oito vezes cinco, quarenta. Eu também estudei pouco, não sei muito não. Eu tenho um pensamento muito legal. Eu gosto... Tenho mentalidade muito boa, tá? Graças a Deus. Um pouco inteligente. Entendeu? Eu não sou uma pessoa muito burra, não. Entendeu? Porque eu também saí de IRC, lá quando eu tinha dezoito anos, para São Paulo. Tá? Para trabalhar em São Paulo. Trabalhei algumas empresas aqui de... De São Paulo e... Nossa, tem um gato meando aí, é? Ô, Índia. O gato está meando aí. O que é que ele tem aí? Eu acho que ele quer comer. Mas eu já dei comida para ele. Já deu? Já dei. Está com fome. Não, a gente está com fome não, porque eu já dei comida. Mas tem que dar comida para ele, Índia. Por que ele está meando aí? Ele quer subir aqui, sei lá. Mas está vindo aí, ó. Eu acho que sim. Ah, meu filho. Deixa ele subir. Quer fazer entrevista com nós? Ah, é rosnando aí, ó. Olha aí, ó. Sessenta vezes dez. Sessenta vezes dez. Sessenta vezes dez. Não ficou nada. Não, seis vezes dez, vai. Melhor para tu. Seis vezes dez. É. Seis vezes dez. Dá... Tão fácil, bicho. Sessenta e vinho. Ô, meu pai. Sessenta de... Sessenta e vinho, não. Seis vezes dez, sessenta. Eu sou ruim de conta. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta. Seis. Ah, entendi, rapaz. Vezes dez. Ah, entendi. Sessenta, não é não? Agora entendi. Então. Você foi em Barro Alto alguma vez? Quando você trabalhava lá? De moto? Em Barro Alto eu não fui, não. Não? Nunca fui em Barro Alto? Na minha cidade, que eu nasci? Só fui com você lá. Um abraço para a galera de Barro Alto aí, viu? Só fui lá. Todo mundo aí, viu? Só fui lá com você. Foi? Sete vezes seis. Sete vezes seis? É. Eu vou conversando com você aqui e vou jogando aí um... Vamos conversar com uma tabela de vezes hoje, viu? Aí depois vamos mudando aí. Sete vezes seis. É. Sete vezes seis dá... E aí, na conta difícil. Quarenta e dois, Adriano. Rapaz, o negócio é difícil, mano. Hã? É difícil. É nada, pô. Difícil não, é fácil. Vamos anotar aqui. Você acertou. Acertou três, né? É. Conta difícil. Fica aí, meu filho. Você não vai subir aqui, não. Vai subir, o bichinho. Meu Deus do céu. Calma. Fica aí. O que você quer? Tá indo subindo. Já comeu. Já bebeu. Não é não? Vai subir aqui para cima. Tá doido. Deixa eu ver aí. Duas vezes dez. Duas vezes. É o mais fácil do mundo. Duas vezes dez é vinte. É. É. Tá vendo? Tá vendo, né? Tá vendo? Mais uma. Você acertou. E aqui em São Paulo, você faz outras atividades? Você tem outras atividades? Você trabalha em moto aqui também? Ou agora com essa pandemia aí, agora você não pode trabalhar? Você está livre para você fazer o que você quiser, né? Não. Por enquanto, eu só estou trabalhando só com você mesmo. Comigo mesmo, né? Só com você mesmo. Obrigado, obrigado. Você é empregado meu também. Empregado não. Você trabalha comigo, né? Você não é empregado. É. Você trabalha comigo, me ajuda, eu te ajudo. É. Isso é verdade. É. O negócio de empregado, né? Não dá. Então cinco vezes quatro. Cinco vezes quatro é vinte. Vinte. É. Aí você sabe, né? Minha filha, dá água esse gato aí. Dá comigo esse gato. Tira ele daqui para não... Tira ele daqui, moço. Ele quer passear. Hã? Ele quer passear. Ele quer passear ou ele quer subir aqui? Está só olhando para nós? Ele quer subir, aí você tem que liberar. Colocar uma mascarazinha nele para ele poder sair. Colocar a máscara do gato? No gato. Máscara no gato. O gato não pega, não pega, não pega coronavírus da água. Está doida? Está acostumado para ficar preso. Hã? Está dentro de casa. Não, nove vezes dez. Nove vezes dez. Nove vezes dez. Noventa. Nove vezes dez. Nove vezes dez. Acertou-se. Acertou-se no osso. Duas vezes dez. Duas vezes dez. São vinte. Vinte. Oito vezes sete. Oito vezes sete. Oito vezes sete Cinquenta e E seis Cinquenta e seis Eita, com a leita Ficou só de olho ali, não cuide desse gato E minha Nossa Senhora Nove vezes sete Nove vezes sete Vai dar Quarenta e sete Não Nove e sete Nove e sete Sessenta e Sessenta e sete Não, sessenta e três Eita, conta difícil Sessenta e três Não é difícil É nada Só mandou as difícil Já acertou Só bota as difícil Acertou cinco Bota as fácil Manda as fácil para eles Agora é difícil Então, Christian Neves está aqui em São Paulo Passando aqui Essa pandemia Doido para cantar Doido para fazer show Voltar as atividades Mas está um pouco difícil Tá A gente tem que esperar aí Passar tudo isso Viu? E espero que eu passe logo Para a gente voltar Viu? A trabalhar É Fazer os nossos shows Imagina aí Quantas bandas Tem aí Sem Sem Né, Adriano? Verdade Sem trabalho Sem show É parado Muito difícil Nossa senhora Oito vezes nove Oito vezes nove É Oito vezes nove Oitenta e Oitenta e Para gato Pelo amor de Deus Gato O gato está apoiando aqui Híndia Dá oitenta e seis Não Oito vezes Nove Nove Oito vezes nove Oito vezes nove É Setenta e E seis Não Setenta e dois Setenta e dois É Quanto é Oito vezes nove Setenta e dois Oito vezes nove Setenta e dois Foi na cabeça Oito vezes nove Setenta e dois Só moda difícil Oito vezes nove Nove setenta e dois Foi na cabeça Nunca mais se tira Agora vou fazer Uma bem facinha Para você Viu Eu aprendo Sete vezes sete Sete vezes sete Sete vezes sete Sete vezes sete Quarenta e quatro Quarenta e oito Quarenta e oito Quarenta e nove Vídeo Olha aí Olha o um Vai acertar Quase de um É Quarenta e um É Quarenta e um Estou mais um É Meu Deus do céu Para o gato Vou parar Essa entrevista Aqui Viu Vou parar Essa entrevista Não O que Lógico que eu vou Dá para não pisar nele Aí Hã? Não pisar nele não Olha que flor bonita Né Adriano Será que Quem é que molha Essas flores Estante de flor Vê que molha Rapaz Olha que coisa linda Tem um monte de gente Lá na frente É Molha Que não O que gato O gato está falando Que não Ali Meu Deus Olha Essa gata Essa gata Já comeu Vê Já comeu Sim Diz que não Já Hã? Não é porque Fica dentro De casa Aí fica comendo Direto Está ansiosa E é? É Estou achando Que ela está Prenha Viu Não está Querendo Ah Segui que ela Sai Para morar Lá fora Ela pega gato É? É Agora eu vou Dar Vou dar um jeitinho Dar um jeitinho Nela Bater ela dentro De uma caixa Furar uns buracos Quando for fazer Uma entrevista E deixar ela lá Ou então Comprar aquele Porta gato Diz que não Diz que não E ela fala Que não Não E aí Namorando muito Aqui em São Paulo? Namorando muito Nada Tem namorada? Não Foi solteiro Solteiro? Fica só pegando Pegando o que? Você não é pegador não? Pegando numa época dessa Hã? Pegando numa época dessa É perigoso Viu? Deus me livre Está perigoso O negócio de namorar hoje Pode não Pode não Hoje não pode Não estou falando Antes da coronavírus Antes não Também não Também não? Não E você curte o que? Mulher Mulher? Eu gosto de mulher É Mas Então você está falando Que não antes de você Da coronavírus Da pandemia Eu sou de boa Eu sou mais no trabalho Sossegado É? Mas não Meu namorado Só no pensamento Só no trabalho Só no pensamento? É Nove vezes oito Adirano Nove vezes oito Quase que eu já fiz essa Já, né? Já Já Nove vezes oito Já fiz Calma Seis vezes nove Seis vezes nove Seis vezes nove Dá Sessenta e dois Cinquenta e Cinquenta e Cinquenta e Dois Quatro E quatro Errei Cinquenta e quatro Exatamente Nove e sete Nove e sete Você já fez essa, não? Não Ah já 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 está aqui Já fiz ela Porque eu estou doido Ele é o gato Que fica ali Só me ande Aí me atrapalha Aqui Meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Como está difícil Essa vida Ver essa vida A gente Parado Todo mundo parado Todo mundo Com a cara Para cima Eu aqui estou trabalhando Viu gente Estou aqui Não O que Estou trabalhando Aqui Estou editando Estou fazendo Vídeos Entendeu Mandando para a galera Para a galera Curtir aí Viu É Muito legal Estou fazendo entrevista Com as pessoas Viu Eu gosto muito De entrevistas Gosto sempre Estar vendo Jornal Entrevistas Jô Soares Eu via muito Jô Soares Toda noite Eu ia dormir tarde Vendo Jô Soares Danilo Gentil Também Estou sempre vendo ele Gosto muito de entrevista Entendeu Entendeu Mas Hoje aqui é só Uma brincadeira Com a Adriana Aqui Para o povo Conhecer ele Aqui é Trabalha comigo Na iluminação Viu E ele gente É namorador Viu Ele fala que Não é namorador Não é namorador Eu cantando lá Quando eu bati o olho Ele estava Trocando o número De telefone Lá com as meninas Com as gatas Lá na beira do palco E eu só de olho Nada Três, quatro mulheres Lá perto de lá Viu Todo chora desse jeito E o Adriano Aqui é trabalho Adriano O que você fazia com elas? Não fazia nada não Namorava Era só almoçar Na casa delas Fazia nada não E tem gente Que vai comer Na casa delas Da mulherada Viu Almoçar Jantar Dormir Nada Não pode Né Xane Já não está aí Está rosnando Está com fome Você está arranhando Ele começa a arrepiar Assim Sei lá Começa a arrepiar Porque dentro da casa Tem alguma coisa Será que é isso? Será que é oito ou doido? Diz que fala isso mesmo E aí Dadilo Você tem mãe e pai? Tenho Graças a Deus Tem? Bora onde? Bora na Bahia Na Bahia O que está ali na Bahia? Bora lá Minha mãe hoje Está morando no Ibaí Ibaí? Depois de Irecê Ah é? São todos bens de saúde Está todo mundo Se cuidando lá Todo mundo Todo bem Todo bem Todo mundo bem Graças a Deus É né? Toda a mãe não tem vontade De vir aqui Te ver Passear Ela vai vir agora Falei com ela Vai vir aí E agora você está Com seu apartamento Está com sua Sua casa É Graças a Deus É Mora sozinho Menino novo Entendeu? Chama ela para vir Ela colocou para vir O ano que vem E é? É O que você acha Adriano Dessa pandemia aí? O que você acha Vai demorar Na tua opinião Vai demorar Como é que é isso aí Vai O que você No teu pensamento Na tua opinião Isso aí vai Vai acabar logo Logo com fé em Deus E Deus vai Botar a mão em isso aí Acabar logo Esse negócio aí Para a gente Voltar normal E trabalhar de novo Se todo mundo Tivesse fé Igual todo mundo Alguns tem Eu tenho muita fé Em Deus Que vai voltar Se Deus quiser Vai voltar Tenho muita fé em Deus Vai voltar Acredito que isso Volte logo E olha Todo mundo Usando máscara Eu estou pegando No meio dela aqui Para levantar Mas não fico pegando No meio da máscara não Porque esse aqui Tem um bico de pato É muito engraçado Vai levantar aqui Mas está por fora Estou pegando por fora É não Meu filho Para de coisa Pelo amor de Deus Não vou ter que parar É triste Vou ter que parar Porque não estou Comentendo mais não Viu Está com fome Está com fome Ele já falou Que deu comida para ele Já comeu quantas vezes Ô Índia Esse gato Ah se deixar Comer direto Gato não Gata Diz que não Diz que não Comer Está muito ansiosa É hora É hora dela Já está passear Já está chegando A gente está só Viciada Viu Está chegando A noite É a hora Do passeio Mas ela é assim Direto Hoje eu não dormi direito Com essa gata Gata miliana Aqui Você que tem Que cria gato Que tem gato Bastante gato Tem alguma receita Para alinear Direto Deve estar Querendo alguma coisa Com gato É só passar O remédio Certo Olha Diz que não Não o que moça Não o que moça Daqui a pouco Eu vou descer Fazer um carinho Em você Viu Que não Diz que não Ela gosta Que eu passo a mão nela Que eu aliso Ela Entendeu Depois eu vou fazer Uma entrevista Aqui com ela Viu Botar ela aqui Para ficar em pé Se aguentar Né Porque se fica Só miando A via dela É miar E aí Cadê a banda Pessoal da banda Nilton A galera toda A galera toda Tá nas casas deles Né É Tá em casa Descansando Descansando É Uma hora dez Não descansaram ainda Descansaram Só esperando aí Só para Brincadeira Tá todo mundo aí Esperando aí O momento Da volta Viu Para a gente trabalhar E o que eu Eu Faço para você É o seguinte Você tem que Arrumar um jeito De No seu computador Em casa No seu notebook No seu celular Procurar estudar Entendeu Mais Entendeu Para você Aprender mais coisas Entendeu Contas Que eu até posso Colocar você Em outro departamento Para cuidar Das contas De alguma coisa Isso é muito bom O que você tem que dizer Sobre isso Vou fazer isso Vou esforçar E Crescer mais Estou vendo aqui Que você é um pouco Devagar nas contas Estou devagar demais É Sabe ler e escrever direitinho Ler eu sei um pouquinho E escrever também É né Tá certo Vamos parar por aqui gente Tudo de bom Para todo mundo aí Um grande abraço Para toda a galera Uma boa noite Uma noite maravilhosa Viu Para todos vocês E Adriano Pode decidir Eu quero realizar aqui Um Feliz ano novo Esqueci Feliz ano novo Feliz ano novo Não Beleza Aqui um feliz Dia das mães Para todos Mães Mães Ah Estou fazendo aniversário Esse mês Aí Está vendo É Esse mês Estou aniversariando Dia 29 de maio Viu Está vendo aí É Você que curte aí Cristiano Neves Pode entrar no meu Facebook Lá deixar sua mensagem Instagram 29 de maio Dia 29 de maio Não esqueça Isso Estamos juntos galera Felicidades Grande abraço Grande beijo Para todo mundo aí Tudo de bom Viu Tchau Cuidado Esse gato Que eu não aguento mais Viu Ei gato Gata gata Tá fogo Tá Feitar fogo É isso aí Valeu Adriano Tudo de bom Viu Você também Toquei na mão dele Porque a gente acabou De lavar as mãos Com alto e véu ali Viu Abraço galera Tudo de bom Para todo mundo É nós Estamos juntos Tchau Tchau